Consegue decifrar esse enigma? Grande artifício da mecânica brasileira inventada para arrumar, recuperar ou realizar algo. Escreve aqui nos comentários. Consegue decifrar esse enigma? Grande artifício da mecânica brasileira inventada para arrumar, recuperar ou realizar algo. Escreve aqui nos comentários. Tá, vai. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá.